E o Conexão começa com o pé direito, falando de uma coisa que a gente adora e acredita, que é sobre esporte. Hoje eu tô com dois atletas de boxe aqui, que estão com notícias maravilhosas. Recentemente foram medalhistas de ouro no estadual, em boxe, aqui na nossa região, em Maringá, inclusive. E eu vou conversar com o Denis Serqueira e o Matheus Macieira. Gente, sejam muito bem-vindos hoje aqui no Conexão. Vamos falar um pouco sobre o esporte e como que vocês introduziram também o boxe na vida de vocês. Bom, o meu foi bem inusitado, que em 2015 eu era jogador de futebol, ainda jogador de futebol. Em cima do clube que eu jogava tinha uma academia de boxe. Então eu subi lá pra conhecer e comecei a bater saco, com a mão vazia mesmo. Aí o treinador olhou e falou assim, rapaz, você não quer treinar não? Falei, ó, quero. Fiquei um mês lá, mas o contrato do clube acabou, tive que retornar pra campus. Aí passou um tempo, fiquei treinando em casa, outro tipo de esporte e contei com o Rapadura aqui. Sempre foi atleta, né? Sempre viveu o esporte, né? Esporte, isso. E tava observando aqui o treino, o Rapadura pediu pra tirar uma foto, aproximei e fui bater a foto. Aproveitei, e aí, posso treinar com você? Como é que eu faço pra treinar? O Rapadura falou, pô, vem treinar. Aí no outro dia eu voltei, voltei pra casa, liguei pra ele de lá, falei, pô, professor, pra mim fica fora de mão. Aí ele falou assim, não, vem treinar que eu vou te dar a lutar. Então eu confiei na palavra dele. Já tem seis meses que você se tornou um atleta de boxe e já garantiu essa medalha de ouro aí, ou seja, um grande prestígio aqui pra nossa região, através de seis meses de bastante compromisso com a luta, né? Porque acaba virando o seu trabalho, de fato. O boxe não é um esporte qualquer, não é só um esporte, é uma entrega total, é uma entrega espiritual. Entende? Você se enfrentar, sair na porrada com outro homem, não é um esporte simples, não. Você tem que se dedicar. E trabalhar a cabeça também, né? Exatamente, é, você tem concentração, mentalidade o tempo todo. Legal. Matheus, você também já era lutador, lutava Muay Thai, não é isso? Isso, eu conheci a luta assim, a primeira luta que eu vi foi a do Júnior Cigano contra o Caim Velasco. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, caraca, eu quero isso aí pra minha vida. E aí eu procurei, o Júnior Cigano, ele é do boxe, e a primeira coisa que eu fui procurar foi o boxe. Só que eu não achei, eu achei a academia de kickboxe, comecei a treinar lá em Cachoeiro, tinha uns 15, mais ou menos, 14 anos. E aí depois eu vim pra cá, pra campus, conheci outros atletas, comecei a praticar Muay Thai, continuei no Muay Thai. E aí eu conheci o meu mestre, Carlos Rapadura, do boxe, e aí eu quis ingressar no boxe. E aí de um tempo pra cá eu fui, cheguei até ele, comuniquei com ele, falei, pô, posso treinar com você. Ele aceitou de boa, eu vim, treinei, fiquei treinando, já tô treinando, já vai fazer, eu acho, uns dois meses no boxe. E fui pra essa competição, graças a Deus deu tudo certo, saí de lá com a vitória. E a pretensão aí é que venham mais campeonatos aí pra gente conseguir lutar mais e ver se mais. Grandes conquistas também, né? Inclusive a gente sabe que nada caiu do céu, pra vocês conseguirem realizar esse estadual também, foi bem pra cá. Foi muito difícil também, né? Eu imagino que vocês tenham feito de tudo pra conseguir angariar dinheiro de parceiros, de patrocínio, pra conseguir fazer acontecer, porque o esporte também tem essa questão de locomoção, tudo que o esporte implica, fora a dedicação de vocês, fatores externos também que envolvem grana. E vocês contaram com a ajuda de uma galera, não foi isso? Sim, teve o pessoal que treina com a gente aqui, os alunos de rapadura, contribuiu cada um comprando uma rifa, que a gente vendeu rifa, na minha cidade, com a minha família, meus amigos, vendi rifa, a gente juntou a grana que deu e partiu pra tudo. E é isso, né gente? Então assim, além dessa comoção aí da grana que vocês precisaram amealhar pra conseguir fazer isso acontecer, a disciplina também de pegar ônibus, bancar isso, chegar rapadura também abrindo as portas aqui pra ensinar, divulgar um esporte que ele tanto ama e sempre se dedicou muito e se destacou no esporte, fazendo parte da seleção brasileira. Ou seja, um grande prazer, mostrando também que aqui na nossa região, mesmo com tanta dificuldade, o boxe ainda tem uma expressão muito forte, né? Sim, com certeza. O boxe é apaixonante, é um esporte, não é você só sair na porrada, é um esporte inteligente, é só você ter... Estratégia também, né? Você tem que ter estratégia o tempo todo, e não só uma, né? Tem que ter várias ali, imprevisível, menos de um segundo. Mesmo de um segundo você tem que trocar a estratégia, então é um esporte muito, muito diferente. Legal demais. Matheus, você que veio do Maitai e hoje também tá aí, mandando super bem no boxe, em relação ao preparo físico, até mesmo o tipo de treinamento, você achou que é mais pesado, é mais... requer mais do seu corpo? Olha, o boxe, ele requer muito mais, muito mais mesmo, com certeza, da mão, dos punhos, né? Então eu tive que trabalhar muito mais, ainda tenho que acertar ainda mais algumas coisas, mais alguns detalhes, mas eu tive que trabalhar muito mais com as mãos e movimentar mais as pernas também, na hora do ringue também, porque o Maitai às vezes você fica um pouco travado ali e o golpe sai dali, né? Mas no boxe você tem que movimentar toda hora e usa muita mão, é toda hora, movimento muito, é uma hora pancada, então não tem como, é um treinamento totalmente diferente, é bem mais pesado, eu acredito que o do boxe seja mais pesado. Legal demais. Meninos, parabéns, viu, pela conquista. O Conexão costuma ser muito pequeno também, então tenho certeza que depois da entrevista vão ter várias outras medalhas aí e vocês voltam aqui pra conversar com a gente, combinado? Com certeza, com certeza. Até a próxima então, quero ver. Fechado. Claro, claro, a gente volta. Você estava falando comigo, Denis, que você teve dois incentivadores no esporte, né? Sim, quando eu conheci o Rapadura, quando eu vim pra cá, ele já tinha um aluno que queria lutar, que é o Maximiliano, um francês, aluno do Rapadura, e muito bom, cara, um cara muito bom. Ele já era atleta? Ele já era atleta há muito tempo. E eu tinha nem um mês, aí o Rapadura pediu pra eu ajudar ele, treinar com ele, lutar com ele, só que, quer dizer, lutar, apanhar dele, tinha um mês. Aí acabou que ele foi embora e ficou aquela paixão dentro de mim da luta, então eu falei, cara, vou seguir isso daí, gostei. Então, ele e o Rapadura foram os caras que me empurrou, eu falei assim, é sim, o boxe é isso. Legal demais. Parabéns, viu, meninos? Eu vou conversar agora com o Rapadura, que vai contar um pouco da história, como que ele conheceu essas peças, a vontade que ele teve de acreditar nos meninos, que também mostraram bastante disciplina, e o comprometimento com o esporte, que está promovendo aí essa qualidade de vida e também formando grandes afetos. E eu vou conversar com o professor de boxe, também ex-atleta da seleção brasileira, Carlos Rapadura, um grande amigo, também já fui no professor, tive a honra de treinar com ele. Rapadura, que legal a sua iniciativa, você promovendo o esporte, né? Um esporte no qual você sempre destacou, você que ama trabalhar com o esporte, viver o esporte de fato, acreditar em duas figuras aqui da região, sabe como que já passou também grandes dificuldades como atleta em relação a grana, patrocínio. E hoje também está vendo a história se repetir com dois grandes talentos reinados por você. Isso é revigorante, né? Muita coisa. Você me fez voltar ao passado mil vezes, porque eu me vejo na pele desses moleques aí que querem ingressar na luta, no boxe. E tipo, foi como o Denis falou, foi uma coisa meio inusitada para ele, né? Porque Denis foi um cara que apareceu aqui com vontade de treinar e eu vi que ele queria, deu uma oportunidade a ele, né? Ele só podia vir uma vez na semana. Bom, até do valor, né? Eu abri mão. Da mensalidade, justamente por saber da dificuldade dele e entender o talento dele e a vontade de treinar, né? Sim, sim, sim. Era uma vez na semana só, ele não tinha condição de fazer aula particular comigo, não tinha condição de pagar a academia, né? Então, como ele já era aluno da faculdade e ele estava frequentando a academia, e eu disse para ele, quando você estiver aí, se você quiser treinar, você pode vir aí, você treina comigo sem problema nenhum. E acabou que o tempo foi passando, eu dava aula particular para um francês, para o Max, e com o mês de treino, eu chamava o Denis para me ajudar no treino com ele, porque ele precisava de sparring. E como eu trabalho o dia todo, às vezes eu não consigo que você sparring dos meus alunos o tempo todo. Aí eu pedia para o Denis vir apanhar dele, né? Acabou que o Max, por conta de profissão, por conta do trabalho dele, precisou voltar para a França, e meu foco virou do Max para o Denis. Que legal. E com o Matheus, como aconteceu? Matheus já é um atleta, já fez uma luta de Muay Thai, já fez uma luta de MMA Amador, ele treinava com o Ari Santos, né? Só que ele é apaixonado pelo boxe, ele sempre quis treinar boxe, só que não batia, porque ele trabalhava muito de garçom à noite, tinha que vender as trufas lá da esposa dele, né? Agora ele está... Todo mundo numa vida difícil, né? Sim, lógico. O Denis vem de São Francisco para treinar aqui, entendeu? Então, tipo, o Matheus, ele, como gosta do boxe, a referência que ele tem no boxe sou eu, porque ele já treinou comigo uma vez, entendeu? E aqui na cidade, hoje, você não tem treinador de boxe, o único treinador de boxe da cidade sou eu, graças a Deus, né? Eu estou até querendo formar uns treinadores aí para poder ter com quem competir, porque sozinho não tem como competir. E fatalmente também dissipar mais o esporte na nossa região, né? Sim, com certeza. Então, o Matheus veio treinar comigo, tem pouco mais de um mês e meio, quase dois meses, e apareceu a oportunidade e eu falei para ele, você quer lutar? Ele disse, quero, e levei ele e o Denis para lutar, e graças a Deus eles foram campeões e isso me motivou mais, me deixou muito orgulhoso. E eles também, né? Lógico, porque foi tão pouco tempo que tivemos um resultado muito bom para o final de ano, né? Nossa, então vai começar 2020 aí com o pé direito, cheio de gás para treinar. Amigo, eu quero te parabenizar, viu, pelo seu trabalho como professor de boxe, a gente que já sempre no mesmo time, né? Já gravei várias matérias com você, já treinei com você também, conheço o seu trabalho, sou super fã. Mais bacana ainda ver a sua missão, não só social, mas também com esporte, em promover, em abrir mão às vezes até da grana, em enfrentar a dificuldade junto com atletas, que você realmente vê um talento. Parabéns! Obrigado, e só ressaltando aqui, Ju, que o fato de eu ter levado os moleques para lutar, isso me faz voltar de novo, né? E me impulsiona. Então, ao mesmo tempo que eu sou treinador, eu sinto esse tesão, essa vontade de voltar a lutar. Eu tenho certeza que você também foi muito ajudado quando era atleta, pessoas que também te abraçavam, você está apenas mantendo o círculo, né? Sim, e pode esperar aí que em breve o retorno de rapadura aí no MMA é certo. Isso aí, parabéns, rapadura. A gente vai para o intervalo e já volta com mais conexão. E aí Tchau, e aí Obrigado.